Música de Abertura E eu vou mostrar aqui pra vocês que eu já abri o mapa todo da região das montanhas de Whitetail Aqui a gente não tem pontos significativos, não sei se pontos de caça e coisas do tipo, coleta de itens Essa parte aqui ainda tá escura, tá? Todos os pontos de teleporte, que são esses aqui, eu abri O que falta é abrir o Fang Ser, que é onde eu quero ir com vocês agora E esses pontos aqui, que é a doutora E o forte, não sei das quantas, que são pontos de missões principais mesmo, beleza? Eu ainda não fui Mas o resto já tá tudo desbloqueado E até onde eu sei também já foram todos os tesouros escondidos Então Vamos que vamos, galera Direto pra lá Vamos pegar aqui o helicóptero Minhas condições de armas estão padrões, praticamente Peguei essa aqui, que ela é uma teleguiada Tá? É o arco A.50, que é excelente A minha companion arqueira E o meu companion doguinho E Vamos Lá libertar mais uma base E Além E desbloquear o urso Mas provavelmente eu não vou usar o urso Aqui eu tô com vontade de ver como é que funciona É o... opa Aqui nós temos um... Um ponto De destruição Esses pontos de destruição eu não achei todos, eles não estão marcados no mapa, né? Então você tem que descobrir explorando mesmo Eu vou dar uma pausa aqui no... Na continuidade do vídeo, né? Pra explodir ele Vou até testar aqui a... a buzzer E... já era Aí eu comprei um helicóptero e um barco também De guerra, com a metralhadora e tal São de... mísseis Só que eu esqueci de pegar eles Porque esse aqui já estava no heliporto, né? Ali na... ali na base Então curtam, se inscrevam e compartilhem no canal do Shadow Kabuki Games que agora... É... visualização de... comigo jogando E... imagem 100% Meu computador tá ok Falando isso, um abraço pro meu amigo Alisson que ajudou aí na... Ajudou aí Eu entreguei meu computador pra ele Ele que levou na... assistência técnica pra mim por causa de tempo e tal Então... valeu aí... Valeu aí, Alisson E... quem for da região de Pino Mengaba, talvez até tiver com problema no celular... Procura ele Alisson Fancel Ele é excepcional na manutenção de celulares E... vamos descer por aqui, né? Pra poder... explorar... a área Vamos... vamos lá, vamos lá Vamos dar uma volta... aqui pela... Pelo ladinho aqui Apresentar, alcançar um ponto mais alto, né? Pra ter uma vantagem... De visão Vou... Mandar o Pino... Do cachorro lá pra frente, pra ele identificar os outros Aqui ninguém liga muito pra ele Puts Eu achei que ele não disparava... Eu jurava que ele não disparava alarme Bem, mas já que ele disparou... Vamos... vamos dar continuidade a si mesmo, galera Puts Puts Pessoa foi tudo pro outro lado, lá os cara tão mal longe Será que teve um outro motivo pra eles dispararem o alarme que não tenha sido meu cachorro? Porque até onde eu sei, ele não causa disparo de alarme Vamos explodir aqui Beleza, voltei Tinha um celular despertando aqui Excelente Vamos voltar pro meio do mato Volta, volta arqueiro, volta Opa, opa Droga, esses cara me viram Agora que os cara me viu Aquele alarme atrapalhou, então agora vamos na base da metralha Agora é a área da ignorância Agora é a área da ignorância Você precisa morrer Vá, vai, vai, vai Vá, vai Vá, vai! Vamos arrebentar ali agora, só falta um, acho. Beleza. Cadê tem mais? Tem mais. Coisa? O que é? Que isso foi? O que é isso? Eu soube? Eu soube, um. Não acaba nunca não, pô. Ah, vai na mão. Uh, já era. Tá ligueado, filho. Maroc... Filé. Dominado, dominado. Já era. Curtam, se inscrevam e compartilhem no canal Shadow Kabuki Games. E vamo que vamo, queremos ver a Far Cry 5 logo. Beleza, ele tá mandando caçadores pra mim e a gente vai ser sequestrado de novo. Eu vou dar uma pausa na câmera e volto em seguida. É coisa rápida. Beleza, galera. Voltamos. É por causa do limite de tempo de gravação da câmera do celular. Então... Pra garantir que a câmera vai ficar rolando até o final. Melhor dar uma pequena pausa. Vem, cachorro. Sai daí de dentro. Vou te falar que tá foda. Cheguei. Esse cachorro já tinha saído, eu não vi. Beleza. Fomos pego. Depois a gente vai ter que voltar aqui pra poder explorar melhor essa área aqui. Vê se tem algum mapa, alguma coisa assim que vai nos levar a algum ponto desconhecido do mapa. Vê se tem algum mapa. E eu vou... ...na situação. Um de vocês vai ser forte. De novo não. Sai daqui, anda. Eu sei que está sofrendo. O senhor dá e o senhor tira. Hum? Mas você não é o único a ser testado. Sabia que eu tinha uma esposa? Linda, não acha? Nós íamos ter nosso primeiro filho. Mas a verdade é que não passávamos de crianças. Eu estava apavorado. Ia ser pai. Isso eu sei bem como é. Ela não estava. Tinha fé de que as coisas dariam certo. Sempre teve fé. Então um dia ela saiu para visitar uma amiga. Houve um acidente. E o senhor a levou. E me levaram às pressas para o hospital. E me botaram numa sala com esse pacotinho cor-de-rosa cheio de tubos. E disseram que eu precisava ser forte porque minha garotinha ia sobreviver. Deus estava olhando por ela. E me deixaram sozinho na sala com ela. Eu só olhei para minha filha. Tão indefesa, tão inocente. E tudo que ela tinha no mundo era eu. Com ninguém. Com ninguém. De lugar nenhum. Com nada. Com nada. Naquele momento. Entendi que Deus estava me testando. Estava botando um caminho à minha frente. E eu só devia escolher. Então coloquei minha mão na cabeça da minha garotinha. Me aproximei tanto que senti seu cheiro. E então rezamos juntos. Por sabedoria. Por força. E aí eu soube. Ouvir o plano que Deus tinha para mim. Então eu envolvi com os dedos aquele tubinho de plástico preso em seu rostinho angelical. E eu apertei forte. E depois de um tempo suas perninhas começaram a chutar e a chutar. E aí acabou. Serenidade. Libertação. O senhor dá e o senhor... Tira. Que caraj... Dor. Sacrifício. Tudo faz parte do seu teste. Só devemos provar que podemos servir a Deus. Não importa o que peça. Você fez bem. Que cara retardado. Agora que eu quero matar ele velho. Eu fui pai novo também. Minha esposa... Mãe nova. E a gente... Uma filhinha também. Uma garotinha linda. É... Cara... Retardado. Quero muito matar ele. Quero muito matar ele. E vamos lá para mais um... Uma matança geral que a gente vai passar aqui. Opa... Opa... Da outra vez eu errei menos cheiro. Sim, sacrificar os fracos. Da outra vez a gente não chegou até aqui. Tá bom antes. Sai! Puta. Já era. E já era, matamos todo mundo. Perfeito. É John, Jacob, o chefe, o Joseph, se não me engano. E tem a menina lá com a mão na Bromade. Acho que é isso. Beleza. Minha galera tá chegando ali. E pessoal, vamos finalizar essa gameplay por aqui. Beleza galera. Vamos finalizar essa gameplay por aqui. A gente já volta com a próxima gameplay. Afinal de contas já estamos em aproximadamente 20 minutos. Falou. Fiquem com Deus. Até a próxima gameplay. Curtam. Se inscrevam. Compartilhem. Ativem as notificações no YouTube. Espero que vocês não percam nenhum vídeo. E vamos sempre tentando trazer a melhor qualidade de imagem, vídeo e tudo pra vocês. Então, abraço. Falou.